E aí gamers de plantão, esse vídeo é pra vocês que curtem um joguinho antigo, um jogo retrô, pois eu vou falar sobre os principais emuladores de jogos retrô para PC aqui nesse vídeo. E fica até o final, pois cada um deles tem características únicas e especiais, e se esse vídeo te ajudar a fazer a melhor escolha ou te agregar em algo, deixa o like e inscreva-se no canal, para receber mais conteúdo como esse. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E para começar a falar sobre os principais sistemas de emulação para PC, eu vou falar do mais famoso deles, e talvez o piorzinho em questão de desempenho, que é o RetroArch. Sim, o RetroArch já foi meu emulador favorito, ele te oferece várias possibilidades no quesito emulação de jogos retrô. E o grande diferencial do RetroArch, até um passado recente, é que ele era o único sistema de emulação para PC que realizava a emulação de vários consoles, E isso era fantástico, nele estava incorporado diversos núcleos, desde Atari até Playstation 2. E sim, simplesmente emulava a emulação de emuladores famosos, como o PCS-X2, por exemplo. Então, quando você baixa o núcleo de um console dentro do RetroArch, você na verdade está baixando um emulador. Mas, o interessante é que não fica aquele monte de ícone de emuladores no seu desktop, pois no RetroArch cada emulador tem a sua própria aba, a sua própria guia dentro do sistema, e o único ícone que vai ficar na área de trabalho é o ícone do RetroArch. Apesar de sua configuração não ser tão simples de realizar, com alguma prática você consegue deixar ele super funcional. Aqui no canal, inclusive, eu já trouxe diversos tutoriais do RetroArch. Neles eu mostro desde baixar os núcleos, até como baixar e adicionar os jogos dentro do sistema. E como eu falei, hoje em dia o RetroArch para mim está na terceira posição dos emuladores mais tops do mercado para PC, pois os outros dois vão te surpreender em questão de qualidade e performance. O próximo emulador que eu trago aqui, nessa lista, é o Batocera. Se você ainda não conhece esse sistema incrível, você precisa conhecer. Ele é um sistema operacional que você pode instalar em diversos dispositivos, inclusive em um pendrive e dar o boot direto nele. Se o RetroArch era complexo de configurar, o Batocera não fica para trás. Dos três emuladores, o Batocera eu acho que é o mais difícil para você configurar. E você precisa ter um conhecimento mais intermediário e informático para lidar com esse sistema. E por ele ser um sistema botável, ele é o que tem o melhor desempenho dentre os três emuladores dessa lista, pois ele não tem nenhum outro sistema operacional rodando por trás dele. E isso traz uma performance surpreendente para o Batocera, o que deixa os outros sistemas no chinelo. Claro, você só vai alcançar o máximo do desempenho desse sistema se teu hardware ajudar, pois o Batocera não roda em qualquer carroça. É preciso ter um requisito mínimo para você conseguir realizar a instalação dele. E o que me deixou mais bravo é que até o momento que eu gravei o tutorial que eu vou mostrar aí no card para vocês, até aquele momento o Batocera não tinha compatibilidade com placa de vídeo AMD, só da Intel e Nvidia. Preconceito, né? Vacilo, hein, Batocera? E por último, eu venho falar de um sistema que realmente é incrível. A performance e a qualidade que ele entrega é superior à dos outros, apesar de perder um pouco de performance para o Batocera. Mas antes de eu falar sobre ele, eu peço já que você deixe um like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se chegou até aqui, Mano, compartilhe o vídeo com seu amigo, pois esse vídeo pode ajudá-lo a ter a melhor escolha aí de qual emulador é melhor e ative o sininho aí para não perder nenhuma notificação aqui do canal, beleza? O meu emulador favorito aí para PC é uma mistura do RetroArte com o Batocera. Simplesmente pegar o melhor de cada um desses dois sistemas, o que eles têm a oferecer de melhor e botaram no liquidificador e fizeram essa mistura incrível que deu origem ao RetroBatmars. Não confunda RetroArte com o RetroBatmars. Eles têm muita diferença, inclusive no nome. Basicamente o RetroBat pegou o front-engine do Batocera e englobou no back-engine do RetroArte, pois o visual é do Batocera, o desempenho é parecido com o do Batocera, mesmo tendo um sistema operacional rodando por trás do programa. Mas com uma pitada de RetroArte, pois ele é um programa e não um sistema operacional com o Batocera, né? E essa mistura realmente ficou incrível. E dos três, esse é o meu preferido, pois ele traz um alto desempenho nos jogos, ele tem esse visual mais amigável aí do Batocera, traz todos os consoles de todas as épocas no seu interior, e simplesmente não tenho palavras para descrever o quão bom é esse emulador. Já trouxe vídeos do RetroBat aqui no canal também, tutoriais de como configurar e ao contrário do RetroArte e do Batocera, o RetroBat é o mais fácil desses três para configurar. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo para dar aquela moral. e faça a sua interação aí nos comentários, para você qual desses emuladores é o melhor. E tem algum outro preferido? Comentem! Até a próxima, fiquem com Deus e... Falou! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!